Há cerca de um mês, Paulo Borrachinha foi derrotado por Marvin Vettori em uma luta marcada por muito drama na balança. Se você andou sem internet por falta de pagamento ou sem acesso ao YouTube porque estava esperando a Black Friday para trocar aquele celular quebrado, deixa eu te lembrar o que aconteceu. Essa luta trocou de peso duas vezes, ambas, porque o Borrachinha disse que não ia conseguir bater o peso na balança. A luta saiu do peso médio e acabou no peso meio pesado. Após o evento, Dana White foi claro. Disse que o futuro do brasileiro estava nos 93 quilos e que não via outra possibilidade para Borrachinha que não fosse na categoria de cima. Fim de papo. Borrachinha, por outro lado, disse que ia ficar nos médios e que a sua equipe ia cuidar de tudo nos bastidores. Um problema aí é que Dana White já havia reclamado justamente da dificuldade de relacionamento e negociação com o brasileiro e a sua equipe. Por isso mesmo, muita gente ficou com a ideia fixa de que a corda ia arrebentar para o lado do atleta. Mas cá estamos, mais de um mês depois e nada aconteceu. Nem para um lado, nem para o outro. Pelo menos não publicamente. E por mais que possa parecer o contrário, isso pode ser até um bom sinal para o brasileiro. Já houve inúmeros casos no passado em que o UFC exigiu que um atleta subisse de categoria depois de não bater o peso. De cabeça, sim, dá para lembrar de Johnny Hendricks, John Lineker e até mesmo Kelvin Gastelum. Um dos casos mais marcantes e, curiosamente, mais bem-sucedidos é o do atual campeão dos leves Charles Dubronx, que em 2016, depois de estourar o peso na luta contra Ricardo Lamas, foi forçado a subir para os 70 quilos. A grande diferença aí é que esses casos foram consolidados quase que imediatamente e Borrachinha, pelo menos até o momento, segue na surdina. E quanto mais tempo você dá, maiores são as chances de que uma decisão seja reconsiderada, especialmente uma que não é irredutível. E essa máxima é ainda mais verdadeira quando falamos de Dana White. Quem não se lembra quando o careca, em 2011, jurou de pé junto que as mulheres jamais pisariam no octógono do UFC para, menos de dois anos depois, contratar a Ronda Rousey, fazê-la uma das maiores estrelas da companhia e seguir desenvolvendo as categorias femininas até hoje. Ou quando ele disse que o Pride, o WSE e o Strike Force seguiriam com suas operações normalmente após serem adquiridos pelo Ultimate, mas acabou fechando todos os eventos e trazendo seus atletas para o elenco. Ou mesmo quando o dirigente garantiu que o lutador A ou B ganharia um title shot? Com certeza. Mas essa luta nunca saiu do papel. Nesse caso, tem tanto exemplo que não dá nem para elencar. Mas aí você pode me dizer, tá bom, espertão, então quer dizer que o Dana White só vai mudar de ideia por causa do tempo? Não, calma, meu jovem padawan, porque em favor do brasileiro ainda tem uma conjuntura bem favorável. Um verdadeiro batalhão de lutadores disponíveis para enfrentá-lo no peso médio e alguns até dispostos a embarcar na missão. Começando pelo óbvio, Sean Strickland, o homem que deveria estar sob vigilância constante da CIA e do FBI. Em suas redes sociais, ele disse, Eu não quero lutar com o Darren Till, eu quero lutar com o Paulo Costa e se ele não puder largar os vinhos e os biscoitos, eu quero o Jack Hermanson. Já que Strickland mencionou o Darren Till, o inglês mais brasileiro de todos os tempos é outro nome que tá pipocando por aí e cairia como uma luva pra borrachinha. Outro que também está numa espécie de limbo na categoria e foi mencionado por Strickland é Jack Hermanson, atual número 6 do ranking. Ele também seria um ótimo adversário. Quer mais opções? Que tal Kelvin Gastelum, que substituiu o brasileiro por duas vezes contra Jared Cannonier e Robert Whittaker? Ficaria na medida pro retorno do ex-desafiante ao cinturão dos médios. Os ex-campeões Chris Weidman e Luke Rockhold também estão por aí, dando sopa. Ambos estão em baixa e precisando retomar suas trajetórias. Eles têm o peso histórico no seu nome pra dar o gás que borrachinha precisa no momento. Por último, duas opções de jovens. Um que vive grande fase e outro que vem ladeira abaixo. E aí, claro, vai depender dos matchmakers. Se eles consideram borrachinha como alguém que pode servir de escada ou que pode se beneficiar de uma luta de reabilitação. O primeiro caso é de Nasurdine Mamove, o russo radicado na França, que vem de duas vitórias seguidas e é o atual número 12 no ranking dos pesos médios. O segundo é justamente o lutador derrotado por Mamove em sua última luta, Edmund Charbazian. O Armênio vivia grande fase, mas entrou em parafuso desde então e pode até ser cortado do ultimate com mais uma derrota. Enfim, opções não faltam. E se você me perguntar, a situação de borrachinha que parecia insustentável nos pesos médios, tá ficando com mais cara de que ele permanece na divisão à medida que o tempo passa. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o borrachinha fica nos 84kg ou sobe pros 93kg. E se ele ficar, qual desses nomes que eu citei é o adversário ideal ou mesmo algum que você tem em mente. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre mensalmente a camisetas exclusivas do canal. No próximo sorteio, vão ser 10 ao todo. Então, uma excelente chance pra participar conosco. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico extremamente grato. Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebello pra você fazer uma maratona sexto round nessa sexta-feira. Beleza? Valeu. Um abraço. E até mais.